Salve galera, Jusso Bezerro na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Totodons. No vídeo de hoje eu trago a vocês um pouco mais sobre o Geek e o que você precisa saber antes de comprar qualquer coisa aí. A primeira coisa que eu vou informar é que o Geek tem um aplicativo onde tem mais de 1.400.000 downloads no Google Play Store. Isso só no Google Play Store. E também que 65% desses clientes são brasileiros. O Geek ele é chinês e ele vende muito para o Brasil, obviamente com mais de 65% né, então tem que vender mesmo. Uma coisa interessante que o Geek na verdade o website ele não vende nada. Ele simplesmente ele faz uma ponte entre o usuário, o cliente e o vendedor. Então é uma espécie de mercado livre internacional. Ou seja, você escolhe um produto, nesse produto você entra em contato com o vendedor, lá você vai ter as informações necessárias para a compra. Mas o site ele te dá uma certa segurança. Isso, mas não, confie demais. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou informar para vocês é que o site ele vai te induzir ao erro. Vamos pegar um produto aqui, esse aqui por exemplo, 7 dólares a princípio é um HD externo, 7 reais, não 7 dólares. Vamos entrar para verificar. Tudo normal, USB 3.0, HD externo de 1 terabyte. Embora esse aqui já te dá uma dica aqui, o que seja, case, mas lendo aqui em cima você vai ver HD externo, terabyte, não tem nada mais que te indique. Aqui embaixo está escrito case, beleza. Vamos na imagem, nas imagens, olha só. A princípio você vai comprar achando que é um HD externo, você vai ficar todo feliz comprando um HD externo por 7 reais. Vamos na avaliação aqui, tem um dos brasileiros aqui que ele comprou, tá? Ele está informando, o produto é muito bom, só lembrando é um case. Então é um case, então prestem atenção, procure aí as avaliações do usuário, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre as avaliações do usuário, tá? Mas é isso aí, o site vai te induzir ao erro em vários produtos. Não confie muito nos comentários dos brasileiros. É galera, é isso mesmo. Eu ouvi vários comentários de brasileiros com nome chinês em vários produtos. Então não confie muito nesses nomes. Só se você ver lá, igual esse produto aqui que nós vimos agora, esse comentário é confiável. Olha na descrição aqui, avaliação, perdão. É, tá vendo? É um Matheus, o nome dele, ele tem a foto do perfil. Então, não confie muito. Lembrando também, quando você vem nas avaliações dos produtos aqui, os primeiros que vão chegar vai ser brasileiros, tá? Se você não estiver nos Estados Unidos, os primeiros comentários serão americano. Na China também, os primeiros comentários serão chinês. Aqui no Brasil, obviamente, os primeiros comentários serão brasileiros. Então, não confie muito. Como 65% dos clientes deles são brasileiros, então eles criam vários perfis falsos, tá? Inclusive o FBI está investigando esse caso, alguns casos assim também. Se você fizer uma pesquisa no Google Internacional, você verá aí agora. É porque eles estão criando aí vários milhares de perfis falsos. Exemplo, eu vi um nome aí esquisito, chinês, cheio de número, falando que é brasileiro e fez uma avaliação máxima e dizendo que o produto está chegando bem antes do esperado. Isso é mentira, tá? Até porque o GEC demora muito. O produto dele demora geralmente em 3 a 4 meses para chegar. Eu falo que eu compro muito nesse website. Inclusive eu tenho alguns produtos aqui no carrinho, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais também sobre o carrinho de compra do GEC. Não compre muitos produtos. Isso mesmo, de uma vez só. Porque senão você será taxado pela alfândega. Então evite de comprar aí coisa muito pesada só se você estiver precisando mesmo. Senão não vai adiantar. Você vai comprar um produto aí que vale aqui no Brasil 500 reais. Você vai encontrar lá no GEC por 200 e tem a taxa aí de mais 250 ou 300 reais que vão te cobrar aí na alfândega. O Brasil já sabe, né? Então não compre produtos muito pesados aí. E também outra coisa interessante aqui, determinado produto, você pode entrar em contato com o vendedor e pedir para ele não colocar o nome lá no rótulo. Busque o código promocional. Vamos ver o meu carrinho de compra aqui. Você vai ver que tem vários códigos. Eu tenho o código aqui, esse código que tira 20% da minha compra. Tem um outro vídeo meu aí que tem vários códigos. Pode procurar aí que você vai ver vários códigos aí promocional, tá? Que vai te dar de 20% a 50%. E tem esse outro código também, ó. Eu ganhei aí 5% de desconto. Então tem 25% de compra só aqui. Então busque aí, tá? Esse outro vídeo que eu estou informando o meu e ele só para isso. Ele está informando e te dando alguns códigos. Porque sempre eu vou estar colocando códigos novos lá. Então é importante você inscrever no canal e marcar o sininho. Porque toda vez que eu colocar um vídeo com código diferente, vai aparecer para você aí, tá? Eu não vou informar muita coisa aqui porque os vídeos agora serão bem grandes. E sempre que chegar um produto aqui, eu vou informar, tá? O suporte técnico do Geek não é, tá lá, grandes coisas. Mas ajuda, tá? Ajuda um pouquinho. Exemplo, você compra um produto, ele não chega em sua casa no tempo necessário ou o tempo que o produto, o seu website te deu. Exemplo, 3 meses. Não chegou, sempre em contato com ele. Só que a resposta do Geek em si, ela demora muito, muito mesmo. Você faz um pedido agora, ó. O produto era para ter chegado hoje e não chegou. O produto era para ter chegado 15 dias atrás e não chegou. A resposta deles é em torno de uma semana a uma semana e meia, tá? Então prestem atenção quando for comprar alguma coisa. Conversa bastante com o vendedor a respeito, tá? Ele vai te dar todas as dicas lá. Fala para ele que não pode atrasar. É importante você dizer isso, que depois dessa data você vai viajar, dá um lero lero lá e vê se consta. Comigo, constou sempre. Sempre eu falo a mesma coisa, ó. Eu marquei para esse dia, para essa data aqui, esse mês, mas ou menos, então tem que chegar. Porque eu vou viajar, não vai ter ninguém em casa para receber. E o produto será devolvido e eu vou querer meu dinheiro de volta. É bom você ir com esse papo, beleza? O meu carrinho de compra que eu estava falando sobre ele, eu comprei algumas coisas aqui. Aqui no Brasil é bem caro. Olha a diferença de preço. Tem esse produto aqui, tá vendo? Ela já até baixou o preço, o preço até caiu dela de novo. Essa câmera aqui é 16 megapixels. Aqui no Mercado Livre, sabe o quanto que encontrei essa câmera? Sabe por quanto? R$ 350,00. Ela está saindo R$ 27,00 aqui. Preço espetacular. Comprei várias coisas, ao total, deu R$ 48,00. Aproximadamente R$ 159,16. Mas pode mudar pela taxa de câmbio. Eu sei que tudo isso aqui junto não será cobrado pela alfândega. A princípio nunca foi. Eu já comprei essas mesmas coisas aqui. Vamos para a área principal aqui de novo. Vamos ver o que é que tem de interessante. O básico, pessoal, é isso aí. Você ficar de olho aí e não deixar ele te induzir ao erro. Que eles vão fazer isso. Vão fazer você errar e comprar o material. E detalhe. Você compra achando que é um HD externo. Beleza. Errou. Comprou o case. Arrependeu. Você vai querer voltar R$ 7,00. Pelo amor de Deus. Aí, beleza. Arrependeu. Chegou lá. Pessoal, para a taxa de entrega, de troca, é muito demorada. É em torno de 7 a 8 meses. Eu falo que eu fiz um teste no ano passado. Eu comprei porque queria um produto e queria devolver. Inclusive, eu até gravei. Eu gravei todo o procedimento. Demorou mais ou menos entre 8 meses. Eu vou estar colocando esse vídeo aqui no canal também. Então, a taxa de entrega, de troca, é muito demorada. O suporte técnico na troca não funciona. Então, não caia nessa. Então, compre com certeza que é aquele produto. Exemplo. Se você olhar isso aqui, você vai achar que é essa câmera. Câmera bacana demais. R$ 66,00. Mas não é. É apenas o microfone dela. Então, preste atenção. Vários produtos vão estar tudo em inglês. Aqui em cima, tudo em inglês. Só para te fazer errar mesmo. Então, procure saber o material que você vai comprar. Se é isso mesmo. Não confie naquele tipo de avaliação que eu informei agora há pouco. Se você ver que é brasileiro e está com o nome todo chinês, ou nome cheio de número, não caia nessa. O perfil correto tem que ter a foto, o nome brasileiro. Exemplo. Roberto Martins. Roberto Martins é o nome brasileiro. Se tiver a foto lá bonitinha, você identificar que é um perfil. Você confia no comentário dele. Mas nem é 100% ainda. Mas é melhor do que você confiar em chinês. Então, é isso aí pessoal. Vou finalizar por aqui. É mais essa dica mesmo que eu vou lhe dar para o Geek. E vou informar mais coisas aqui a respeito. Então, é importante você inscrever no canal e marcar o sininho. Então, é isso aí pessoal. Muito obrigado por toda a atenção. Se gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se. Então, fui. Fiquem todos com Deus. Sempre. Audio Jungle. Audio Jungle.